Falando agora de futsal, na última sexta-feira, São José foi até o ginásio Vlamir Marques no Parque São Jorge enfrentar o Corinthians pela quinta rodada da Liga Nacional. São José que vinha de vitória em casa contra o Asoeva e o Corinthians que vinha de derrota fora contra o Atlântico Erechim e aí num confronto bastante movimentado, o Corinthians acabou levando a melhor e venceu por 2 a 1. Vamos ver os gols, coloca em tela cheia, Matheus. Primeiro gol foi do Corinthians, no primeiro tempo, restando 6 e 4, Joãozinho fez a jogada aí pela lateral, fez o corte para dentro, bateu, a bola desviou e entrou. Me parece que desviou no São José, mas deram o gol para o Davis ali que saiu comemorando com a Misa 10 do Corinthians. No segundo tempo, São José empatou, olha só, perde e ganha ali, São José recuperou, triangulação de passe, a bola chegou no Wesley que só bateu para fazer o empate do São José ali. O Wesley foi para a rede quando restavam 14 e 42 para terminar o jogo. 10 segundos, saída de bola, olha só, o Corinthians veio para o ataque, Lucas Martins carregou e o Gomes acabou tocando ali a mão dentro da área, uma mão de apoio, questionável ali, marcado o pênalti. E aí o Davis, sempre ele bateu e fez, restando 14 e 13. Davis foi para a rede, 2 a 1, Corinthians, vitória do Corinthians para cima do São José. São José reclama daquele pênalti porque aquele pênalti ali, o jogador estava com o braço de apoio e foi nele que a bola bateu, mas estava com o braço meio esticado, né, Brunão? E aí fica meio difícil a arbitragem do Michel Jambonot, árbitro internacional, ele é brasileiro, mas é um árbitro internacional. É que esse lance é difícil porque a bola passaria, né? Então ele impediu a trajetória da bola com o braço. É interpretativo, assim, é entendível a reclamação, mas é entendível também o juiz ter dado o pênalti. Mas, pênalti à parte, o São José teve esse resultado, esse revés. Seria um jogo difícil, a gente sabia, porque o Corinthians está lá na parte de baixo da tabela, está querendo subir, né, para a parte de cima da tabela. E é um jogo fora de casa que, se o São José conseguisse o empate, seria ótimo. Uma derrota não é tão tragédia assim, agora é só, né, sempre dentro de casa conseguir a vitória e fora beliscar alguns pontos. Não foi possível dessa vez, mas é legal manter essa constância, né, o São José está mantendo uma constância aí de bons desempenhos nos jogos, tanto fora quanto em casa. Pois é, e o jogo não... somente o placar de dois a um, somente entre aspas, né, o placar de dois a um, não representa o que foi o jogo, que foi lá e cá, várias oportunidades, goleiros fazendo defesas. Então foi realmente um jogo pau a pau mesmo e o Corinthians acabou aproveitando as oportunidades que teve. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Liga Nacional, depois de cinco rodadas para a grande maioria dos times. Nem todo mundo jogou há cinco vezes ainda, mas já mostra lá o Sorocaba líder, Jaraguá, Praia Clube, e aí vai essa cacetada de time. O São José aparece na décima primeira posição, mantém aí os sete pontos na tabela de classificação. Virando a tabela, o Corinthians que acabou vencendo, deu uma subidinha. O Corinthians agora é o décimo quinto, agora com seis pontos ganhos. E aí vem a sequência ali da classificação. Lá embaixo, zona de rebaixamento, Taubaté, Tubarão, Asoeva e Brasília seriam os quatro rebaixados. Lembrando que tem rebaixamento este ano na Liga Nacional de Futsal. Sucesso para o São José, próxima sexta-feira tem mais bola rolando para o São José dentro da Liga Nacional.